Estou a porta e bato Eis que estou a porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Se alguém ouvir a minha voz Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei nele e com ele cearei E ele comigo Eis que estou a porta e bato Eis que estou a porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei nele e com ele cearei E ele comigo Eis que estou a porta e bato Eis que estou a porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei nele e com ele cearei E ele comigo Se abrir a porta Entrarei nele e com ele cearei E ele comigo Se ouvir a minha voz Obrigado.